A nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade para saber se neste ano eleitoral os eleitores esperam aí haver uma mudança ou se vão optar por reeleger os políticos com mandato já há tanto tempo. Rodrigo Lucas foi às ruas e a gente acompanha a reportagem agora. Um tema que diverge opiniões e que está na boca do povo, eleições 2022. O portal RCN Notícias fez uma enquete e perguntou se nas eleições deste ano o eleitor irá apostar na renovação ou reeleger políticos com mandatos. De acordo com a apuração, a maioria dos internautas disse que sim, pretendem votar em figuras novas nessas eleições. Vou votar pela renovação, porque eu acho que não está funcionando direito. Talvez se renovar, talvez até para essa briga entre um e outro ali, talvez volte a funcionar alguma coisa, né? Não, vamos mudar. Mudança. Por quê? Porque a crise está brava, né? O Brasil está pior do que estava de primeiro, né? Então vamos ter que mudar, né? O senhor acha que hoje os eleitores têm que pensar um pouquinho mais em quem vão mudar e optar pela mudança, então? Mudança. Certeza mudança. Pela mudança, com certeza. Por quê? É, porque eu não acho que não está bom, não está legal, está precisando de melhora. Você acha que tem que mudar urgente? Ô, quanta gente passando fome por aí. Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução para isso. Tem que ter, tem que haver uma solução. E urgente. Caso se concretize, o Senado é apontado pela pesquisa. A eleição para o Congresso deste ano poderá repetir a de 2018, quando a Câmara e o Senado tiveram a maior renovação desde a redemocratização do país. De acordo com o Roger Miranda, professor de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, as pessoas estão convictas de que a mudança através do voto é fundamental para se fazer no futuro político, em que atenda as reivindicações dos eleitores e, principalmente, do Estado onde estão inseridas. E se as pessoas estão interessadas em transformar o país através do voto, é porque elas acreditam na capacidade do voto em ser um transformador de fato e um realizador político. É claro que eu acredito que essa renovação, ela talvez tenha sido discutida mais em um âmbito do poder legislativo, isso pensando em âmbito federal, porque pensar em âmbito estadual, regional, é muito custoso, porque cada região do Brasil tem uma característica muito própria, muito peculiar, o Brasil é um país de proporções continentais, mas a nível federal eu acredito que, em sentido de disputa presidencial, nós caminhamos ainda para uma polarização. Segundo o professor, para que a mudança efetivamente aconteça, é necessário primeiro que o eleitor entenda o que é o processo eleitoral e qual a sua função. É preciso que as pessoas entendam como funciona o processo eleitoral, a diferença entre o voto majoritário, no caso do poder executivo, do voto proporcional, no caso do poder legislativo e assim por diante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Quest, a pedido da Renova Brasil, 86% dos eleitores consideram bom que ocorra uma alta na renovação nos quadros políticos parlamentares nessas eleições. Mas, mesmo com todo esse descontentamento com a política atual, alguns eleitores não se lembram em quem votaram nas últimas eleições. O professor universitário explica que um dos fatores positivos que a pesquisa mostra é o envolvimento das pessoas com a política, e que para se ter uma nova política, é necessário também haver uma mudança por parte do eleitor pós-eleições. Transformar a política através do voto é interessante, mas é um primeiro passo apenas. Se não houver uma mudança de postura do próprio cidadão pós-eleições, é difícil que nós tenhamos uma nova política, que é o que eu acho que as pessoas desejam quando manifestam um resultado como esse da pesquisa que vocês realizaram. E eu digo isso com propriedade de números, porque nas últimas eleições de 2018, menos de 50% dos congressistas conseguiram se eleger. Quer dizer, nós temos um congresso novo, de 2018 a 2022. E se as pessoas estão interessadas em uma nova renovação, é porque esse congresso já renovado em 2018 não trouxe as respostas que nós esperávamos de forma geral. Então, o que é que é preciso fazer para que essa transformação venha? Nós, enquanto cidadãos, pós-eleições, temos que acompanhar esses políticos de perto, independentemente de serem os nossos candidatos ou não, independentemente se eu votei nesse cidadão ou não para ocupar aquele cargo, quem governa, governa para todos, quem legisla, legisla para todos. Então, nós temos como cidadãos esse papel importantíssimo, de cobrarmos uma reforma política.